Você se conhece? De onde? O seu pai é freguês da loja de rosas. E eu fiquei curiosa pra saber se ele ofereceu rosas a esta jovem. Poderá comprá-las na loja, senhor. Não, mas ele não me prometeu rosas. Me prometeu uma joia. Joia? Isso não é assunto pra ser discutido no meio da rua. Principalmente na frente da minha filha. Ai, papai, eu sei muito bem que a filha do seu Elias é a Sirigaita que fez o senhor separar da mamãe. Não chame a senhorita Kátia de Sirigaita. Faça o favor. Por que eu ia você pra me dizer como devo falar? Vive lambendo os sapatos dessa... Dessa Sirigaita. Sirigaita, sim. Que outro nome posso usar? Todos já sabem que ela não vale nada? Menina, você está me ofendendo. Ai, eu não quero conversa com você. Não quero porque com mulheres do seu tipo eu não falo. E o senhor, papai, devia se dar ao respeito. Uma vergonha que uma mulher da sua laia ande no meio de gente de bem. E também é uma vergonha que o senhor dê joias a ela. O senhor não tem caráter. Ora, eu posso explicar. Não, quem vai falar agora sou eu. Quem é você pra falar de mim? Você está esperando um filho e nem casada é. Não brigue, não brigue. Faça o favor. Não estamos brigando. O que vem de baixo não me atinge. Kátia, que isso? Brincando na rua? Pai, ele está falando de mim. Ela. Imagina. Logo ela que vai casar de barriga. Deus, que vergonha. É, a verdade dói. Como dói. Que escândalo. E quem sabe, Dalila, quem é o pai do seu filho, hein? Eu sou o pai. Arrumou esse paspalho pra assumir o seu filho, não foi? Ora, sua serigaita. Não me ofenda! Céus, enlouqueceram. Você não se atreva a bater em mim. Pare, pare, pare. A Dalila está grávida, não pode se machucar. Não se intrometa. Vai pra longe, Roberval. O que é? Tem ciúmes? Porque eu vou ganhar uma joia dele, não é? Que absurdo é esse que você está dizendo? Você não tem moral. Não. Me ajuda aqui, que ela vai machucar o meu tesouro. Vai lá. Acabem, filha. Que abençoe. Vai. Para. Meu Deus. Vem lá. Vai, Dalila. Vai, Dalila. Para, lá, peste do bebê. Vai, vai, Dalila. Não brigue com a Dalila Faça o favor Pode fazer mal a criança Sei que tem bom coração Só ficou nervosa Eu não gosto que me chamem de Sirigaita Ninguém Ninguém sabe o que eu já sofri Mas eu sei Sei que já sofreu muito Venha Me dê um abraço Um abraço cura qualquer dor Que bonito, Serena Nada mais lindo que um abraço Peço perdão pela confusão Eu não quero falar agora Eu te agradeço pelo abraço Você é muito especial Você é muito especial Eu te amo 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 Eu te amo